Então, hoje na academia pensei que meu treinador estava flertando comigo. Quando ele pediu meu número e tirou uma foto minha, acontece que ele pensa que eu me pareço com o Buzz Light e me enviou isso. Aquele momento em que você é do tamanho de um pastel. Batata assada com linguiça, muito bom. Que delícia, passa a receita. Batata assada e linguiça, opa, valeu. Bruce Wayne após os pedreiros terminarem de construir a Batcaverna. Deixe de ser otário, velho. Otário? Eu? É tu que tá preso, homem. Pai, eu fui adotado? Foi, mas te devolveram pra gente. Ei, vem me buscar, pô. Tô grogue. Tô indo. Precisa não, mano. Já cheguei em casa. Foi eu que te levei, otário. Por acaso, você já passou dessa pra melhor? Sim. Não. Bom, 64% das pessoas. Tua casa vista por você, compradores, bancos, avaliadores, a prefeitura e PTU. Em um futuro não muito distante. O professor de educação física, o porteiro. Por quanto tempo o anão vive? Anões possuem uma sobrevida bem maior do que a dos humanos. Atingindo a idade adulta por volta dos 70 anos e chegando facilmente até os 350 anos. Assunto sério. Eu, risada. Eu percebendo que se eu vestir as meias do avesso, o universo inteiro vai estar vestindo minhas meias. Menos eu. Ih, olha uma estrela cadente, João. Faz um pedido. Eu quero mais é que tudo se exploda, mano. 15 quilômetros. Ui. 160 quilômetros. Ah! 108 mil quilômetros. Mal paz aí, ó. Ei, mano, o que houve? Eu queria afagar aquele cachorro, mas seu dono parece um pouco intimidador. Que isso, cara? Não é legal ficar julgando as pessoas desse jeito. Eu tenho certeza que apesar da aparência, ele é um cara gente boa. Ok. Ei. Senhor, eu posso afagar seu cachorro? Claro. Vai em frente. Nem pense nisso, balofo. Eu depois de dizer arigatou gozaimasu no restaurante japonês. Sim, eu tenho medo dos sons de caverna do Minecraft. Isso não é meme não, tá? Eu me cago de medo. Ué, pera. Não era pro Pedro estar aqui? Sim, mas não vou ficar correndo atrás. Meu horóscopo disse que se ele me amasse, viria atrás de mim. Karen, não funciona assim. Você tem que buscar o seu filho na escola. Essa imagem aqui, galera, vai trazer uma saudade gigantesca em você. Eu fiz cosplay de Nagatoro com o Senpai. Ah, isso não importa. Agora eu não aguentei quando eu vi o Luffy lá atrás. O Luffy gostoso. Eu olhando o carteiro jogar minha placa de vídeo por cima do muro. Ah, não. Semáforo é atropelado em Dayatuba e desabafa. Aff. Tipos de DNA. DNA normal. DNA italiano. Eu fazendo jutsus na sala. O surdo da classe. Hã. Poético. A maior prova que o avião foi inventado por um mineiro é que as rodas se chamam trem de pouso. jogadores de GTA, bravos por estarem há sete anos sem um jogo novo na franquia. Jogadores de xadrez que estão há mil e quinhentos anos sem um novo jogo. Patético. Professor, não rabisquem as mesas. Alunos do fundão. Quando são três da manhã e a Alexa diz, sinto muito, não entendi direito, repita novamente. Se liga, cidadão. Que isso? Fica atento. Quem é você? Acabou meu turno. Vou descansar. Quando eu realmente digo que a vida imita arte, ninguém acredita em mim. Mano, eu ia morrer sem saber pra quem que você vê aquelas alças debaixo do carrinho de mão. Então é pra isso? Não! Não faça isso! Caos! Oh, vai vir tomar banho, não? Não se preocupe, peixes. Eu tomarei conta de vocês, porque eu sei que um dia farão o mesmo por mim. Sinto muito, mas seu amigo não tem seguro. Não me interessa o quanto custa. Só faça este homem ficar bom de novo. Pedi pro moço pra revezar com ele no equipamento e ele soltou um. Eu namoro. Uma vez na praia veio uma onda forte e foi me levando. Eu não conseguia mais encontrar o pé no fundo. Tinha um cara enorme lá atrás e eu gritei pra ele me puxar pela mão. Porque eu já estava me afogando. O cara disse. Vosso não, colega. Tenho namorada. Eu não acredito até hoje nisso. O drama de ser um homem fiel. Já faz três dias que não me responde, hein, gata? Tá preparando uma resposta boa, né? Consigo 98% no teste sem estudar. O policial segurando o bafômetro. Ok, algo deu muito errado na hora de fazer esse portal do Nether. Coisas que foram extintas do planeta. Dinossauros, Deandertais, Dodôs. Games com tela dividida. Espere aí, Kunais, Naruto... Ué, por que que o Zoro... Nossa, o Zoro anda tão perdido que se infiltra até em outras franquias. Aquelas lutas tão épicas que são inesquecíveis. Ah, ah, ah... Herobrine versus Notch. Seu motorista está chegando. Jesus vai chegar em breve em unição versa. Meu Deus, Jesus! E quando eu vou no banheiro e eu esqueço o celular, eu viro um químico. Ninguém. Italianos durante a Era da Pedra. Suco de maracujá geladinho, meu. Meu Deus, que delícia! Pessoa que lava louça em ordem aleatória. O Diabo. Batman. Coringa churrascando civis inocentes. Coringa churrascando heróis. Churrascaram o Coringa. Qual é, tio? Tem balinha aí? Mermão, eu sou o Carronte. O Barqueiro do Inferno. Tu tá pensando que eu sou Uber, é? Mas tem balinha, moço? Tem. Sete anos. Ah, se eu tivesse dez reais. Treze anos. Ah, se eu tivesse cem reais. Dezoito anos. Ah, se eu tivesse mil reais. Vinte e dois anos. Ah, se eu tivesse dez reais. Nossa, que sonho legal. Que sonho. Esse que sonhamos agora sobre o... Foi sobre o... Tá onde? Tô indo pra casa, tava no hospital. Meu primo não tá andando e nem falando. Meu Deus, o que aconteceu? Acabou de nascer. Deixa de ser otário, Gabriel. Professor, você tirou quatro na prova. A turma rindo de mim. Professor, foi a maior nota da sala. Sempre que ver isso, lembre-se. É um Sayajin passeando por aí. Dá um like e se inscreve, por favor.